Boa noite pessoal, que a luz do divino mestre seja junto de vocês, estamos mais uma segunda-feira aqui reunidos com mais um benzimento coletivo e esse benzimento subespecial que foi passado para mim, para pedir para todos os planetas, para pedir para toda a união, para pedir para todos os extraterrestres, para pedir para todos os orixás, para pedir todas as religiões, para pedir para todos vocês, para nós estarmos reunidos, para fazer um benzimento para o planeta, para fazer um benzimento a todos vocês que estão na sua casa, a todos os nomes deixados no Instagram, a todos os nomes deixados no Facebook, vou colocar todos os nomes dentro de uma caixinha, aonde eu faço oração e benzimento três dias em seguidas, tá? Pra vocês, pedindo muita paz, pedindo muito amor, pedindo a vocês que agora compartilhem esse benzimento, compartilhem essa nossa vida, pedindo nessa segunda-feira, dia dos perpupérios, dia das almas, dia dos guardiões também, Nossa Senhora Aparecida, adorei as almas, foi as almas que nos ajudou, pois as almas que nos ajudou, pois as almas que nos ajudou, que cada um de vocês que está aí do outro lado, eu vou aqui, abrir aqui o Facebook também, para estar junto com vocês aqui também, vamos compartilhar, vamos levar essa mensagem, levar essa energia, hoje quando eu acordei, pessoal, eu acordei com, já pronto, o programa para estar junto de vocês, e esse programa foi feito com muito carinho, muito amor, e como sempre, né, eu gosto de iniciar com a pressa, aquela que eu não decorei ainda, Deus, nosso pai, que tem todos poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provoção, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração dos homens a compaixão e a caridade, Deus, dai-nos ao viajor a estrela guia, ao afrito a consolação, ao doente ao repouso, pai, dá ao ocupado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao aporto, o pai, senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste, piedade, senhor, para aqueles que vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem, que vossa bondade permita aos espíritos consoladores, derramar, derrame por toda a parte a paz, a esperança e a fé, Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, pode abraçar a terra, deixei, deixei-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobe a montanha, nós vós esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia, que Deus dai-nos a força de ajudar ao progresso, a fim de subirmos até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossa alma um espelho aonde se refletirá a vossa santíssima imagem, assim é e assim será. Agradecendo a nesse momento a Deus, que Deus esteja na sua frente, que Deus esteja atrás de você, que Deus esteja a sua esquerda, que Deus esteja a sua direita, pedindo a linha das almas, a Pai Joaquim, Maria de Angola, Reis Combo, Vó Maria, Vó Cambina, Vó Paulina e todas as linhas das crianças, pedindo a Arcanjo Miguel, pedindo a São Jorge Guerreiro, pedindo a todas as religiões, pedindo aos acturianos, estão aqui também presente, nesse momento de repartir o meu amor que eu tenho por mim com todos vocês, trazendo a energia e a força da sua fé, pois você tendo fé, cada um de nós podemos vencer, cada um de nós podemos chegar, pois essa guerra que tinha dentro de cada um de nós, nós tínhamos uma guerra dentro de cada um de nós, essa guerra que nós não conseguimos enfrentar nós mesmos, nossos medos, nossas dificuldades, nossa tristeza, nossa família, nossos projetos, nossas coisas, a gente só pegava e ficava simplesmente um dia atrás do outro, levantar, trabalhar, acordar e ficava sendo todo dia a mesma coisa, deixamos a nossa vida pessoal dentro de nós de lado, agora estamos tendo a oportunidade que Deus está nos dando, de estar junto da nossa família, de abençoar, de tomar o café junto, todo mundo numa mesa, de acreditar que isso tudo que está acontecendo é um ensinamento, é um aperfeiçoamento que está sendo feito na sua vida, é a mudança de DNA, é uma frequência nova entrando na sua vida, é você juntos, o mal não vai entrar dentro da casa de vocês não, nenhum mal vai entrar, porque antigamente só rezava um na casa, né? Agora, cada um, por mais que fala que não reza, ou fale o nome de Deus, ele está no seu quarto, ele está no banheiro, ele está num cantinho, mas dentro da sua casa, todo mundo em algum horário está rezando, e o que que acontece? Fica aqueles obsessores, aquela energia negativa que caiu na rua, tentando pegar você a qualquer momento, tentando agarrar você e com peso nas suas costas, e as coisas negativas, indo tudo para dentro da casa de vocês, o que que acontece? Agora a casa de vocês está brindada, por quê? Vários de vocês estão fazendo decreto, vários de vocês estão fazendo meditação, vários de vocês estão orando, vários de vocês estão conversando com Deus, porque a oração é conversar com Deus, pedir Deus, não deixe nada disso entrar dentro da minha casa, protege os meus filhos, protege meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, protege todo mundo que está aqui, pois assim vocês podem mudar a vida de vocês, porque vocês são força, vocês são luz, as trevas não conseguem mais entrar dentro da casa de vocês, por quê? Porque vocês estão fazendo oração junto, vocês estão acreditando junto, que a gente pode se unir, pegar uma água, né? E começar a benzer a cada um de vocês agora, que estão aí abençoando a sua frente, acreditando que a força dos pretos velhos, acreditando que a força de Deus, de Nossa Senhora Aparecida, a força do seu Deus que você acredita, a força da energia que você acredita, benzendo todos os cantinhos da sua casa, iluminando toda aquilo lá, eu deixo que vocês mesmo pensem na energia do Pai Santíssimo, peço a força de Pai João de Angola, que abençoe a casa de vocês, abençoe o seu lar, abençoe agora passando em cima da sua cabeça, molhando um pouquinho na água, com essa água que é abençoada, com a energia de preto velho, com a energia de todos os mestres, com a energia de toda a fraternidade branca, com a energia da luz, pois aonde houver luz, nenhuma escuridão vai entrar, que nesse momento não entre a escuridão, que apareça os empregos que vocês estão precisando, que apareça a energia de luz, que apareça a paz, Deus nosso Pai, abençoe a cada um, abençoe nesse momento, São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à esquerda, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda, iluminando a sua casa agora, com a energia de luz, com fogo sagrado, abençoe agora, Deus, abençoe nesse momento, essas criancinhas que agora estão dentro de casa, querendo as coisas do pai, querendo as coisas da mãe, iluminando, pedindo a energia de todos, abençoando a cada um de vocês. Gente, todo dia quando eu acordo de manhã, eu agradeço por ele ter me dado essa oportunidade de estar conhecendo a minha casa melhor, de estar conhecendo a minha família melhor, porque é uma bênção conhecer. Hoje eu acordei, gente, e acordei, sabe, pensando muito em vocês, e aí veio pra mim assim, você vai lá no Galáctica e faz uma luz, faz um, uma mandala, faz um ponto riscado, com a energia pra vocês, e eu vou passar pra vocês, que eu recebo em radiação, tá, a radiação de Pai Joaquim, de Pai João, e vou passar pra vocês o que eu fiz hoje de manhã pra todos vocês. Hoje com a energia das almas, eu fiz uma ave, abençoando vocês, a energia das suas raízes, e dando bom fruto com as velhas verdes, abençoando cada um de vocês, meus filhos, iluminando a vida de vocês, iluminando o planeta, iluminando o carinho, iluminando tudo que Deus e Pai Joaquim, Maria de Angola, Reis Congo, Vó Paulina, e toda a linha das almas, toda a linha dos pretos velhos, abençoando a sua família, abençoando cada um de vocês nas suas casas, no seu trabalho, abençoando suas raízes, nunca esquecendo que nós somos todos iguais, nós somos raízes, que aqui, com a linha de todas as forças de peto velho, com a energia de todos, abençoando a cada um, iluminando o caminho de cada um. Abre Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendito é a sua voz entre a mulher, bendito é o fruto do vó, não importa as suas crenças, não importa que agora, eu peço licença para essa energia da flor, a energia das raízes, a energia dos gaios, a energia das forças, pedindo a mãe gaios, pedindo a toda a lua, pedindo a muita luz a vocês, no seu casuar, que agora vocês consiga sentir essa energia. Abre Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendito é a sua voz entre a mulher, bendito é o fruto do vó, chovente Jesus, Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de vossa morte, amém. Deus abençoe a cada um de vocês, meu filho, que a luz iluminhe, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, amém, amém, amém. Assim seja, e assim cheia. Pessoal, eu recebi hoje de manhã, que eu tinha de ir até o Espaço Galáctico, lá na minha salinha, onde eu faço alquimia, eu tinha que fazer essa árvore com as raízes, pois todos nós temos nossa raiz, né? Todos nós queremos colher bons frutos, então, tudo que nós estamos hoje é um aprendizado. Nós vamos colher bom fruto, nós vamos escolher o nosso caminho, pois foi mostrado que nós podemos seguir em frente, que a nossa luz vai brilhar cada vez mais e que vai abençoar cada um de vocês. Eu agradeço a esse minuto que eu estava com vocês agora, a esse momento, a gente ainda vai continuar aqui em oração, assim que vai encerrar esse programa agora. É rápido, mas é feito com carinho, com muito amor, com a energia dos pretos velhos, com a energia de Nossa Senhora Aparecida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito são as vozes entre as mulheres, bendito é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de vossa morte. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês e muito obrigado, viu? Amém, amém, amém. Gratidão a todos vocês. Até segunda que vem. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.